Fala pessoal, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo aqui de volta ao canal Showtime esse canal onde você aprende coquetelaria descomplicada de uma forma divertida aqui no YouTube hoje eu vim a convite da Jim Beam pra fazer um coquetel de verão que você vai se apaixonar eu tô falando aqui do Jim Beam Raival, vem comigo depois da vinheta ai ai, vamos começar aqui logo porque os coquetéis com bourbon estão entre os meus favoritos e hoje eu vou te ensinar essa novidade pro verão que você vai curtir muito vem comigo aqui antes da gente começar a receita, aquele ritual que a gente sempre faz você desce a página aqui e deixa o seu like pra ajudar o meu trabalho aqui no canal e agora a gente vai pra receita e essa receita aqui, ela é muito tranquilinha, você vai fazer ela num copo Raival como esse a gente vai começar colocando gelo no nosso copo e a gente vai encher o nosso copo de gelo beleza, a gente já tem gelo no nosso copo agora em cima do gelo a gente adiciona o nosso espírito, né? e hoje vai ser um bourbon Jim Beam vamos que vamos perdi o meu dosador, achei agora sim, uma dose desse uísque maravilhoso uma dose de uísque agora a gente adiciona água tônica água tônica a gente sempre procura jogar ela o mais próximo possível do gelo certo? bem pertinho assim, ó, pra não perder todas as propriedades do gás e de tudo mais dessa bebida aqui agora, a gente vem com duas rodelinhas de limão siciliano e vem adicionando aqui deixa eu utilizar aqui um pegador pra colocar outra ae, olha que beleza levar ela lá pro fundo deixar outra um pouquinho mais alta derrubei gelo, não tem erro você pode dar uma leve mexidinha aqui pra integrar os ingredientes apesar de que eu gosto quando meu coquetel não está tão bem mexido assim principalmente quando eu tô falando de um espírito misturado aqui com água tônica eu gosto de sentir essas nuances, diferenças de sabor conforme eu vou viajando por esse copo esse é um drink bem refrescante perfeito pro verão perfeito pra acompanhar aquele churrasquinho quietinho em casa protegido, certo? e eu te aconselho, claro a servir isso aqui sem canudo porque isso incentiva a pessoa a beber com o nariz bem mais próximo do copo isso faz com que ela sinta melhor as notas cítricas do limão as notas amadeiradas do carvalho do envelhecimento de um bom uísque bourbon como o Jim Beam olha aqui, que beleza esse drink dá uma olhada como é que ficou antes de eu provar aqui e agora que você já viu tá na hora de eu provar, lógico, né? pra você que gosta de um bom uísque pra você que curte um bom bourbon esse aqui é o seu drink eu sei, eu sei, você já tá aí na sua casa falando ah, Tato, pô, mas eu não tenho uma garrafa de Jim Beam maravilhosa como essa no meu bar, na minha casa, no meu balcão como é que eu faço pra reproduzir esse drink se eu não tenho? e aí, que tal o pulo do gato, meus amigos? fica ligado aqui eu e a Jim Beam estamos sorteando não um, nem dois, nem três mas quatro kits como esse aqui pra você poder preparar o seu Jim Beam Highball aonde você quiser esse kit vai incluir um copo Highball promocional do drink o limãozinho siciliano água tônica no esqueminha pra você fazer e é claro, né? a estrela desse drink uma garrafa de Jim Beam Bourbon dois desses kits vão ser sorteados aqui nesse vídeo no YouTube aqui nos comentários você só precisa descer aqui e deixar escrito qual vai ser o segundo drink que você vai fazer quando eu receber essa garrafa de Bourbon na sua casa é claro, o primeiro vai ser o Jim Beam Highball eu quero saber qual vai ser o segundo deixa aqui nos comentários porque você e mais um amigo vão ganhar um kit maravilhoso do Jim Beam Highball um pra você um pro seu amigo então, não deixa de participar aqui quanto mais comentários você deixar mais chances de ganhar só não repete o drink eu quero ver você ser criativo, hein? ah, os outros dois kits vão ser sorteados lá no meu Instagram então, se você não me segue tá na hora de correr pra lá tem link aqui na descrição desse vídeo no mais, eu vou ficando por aqui não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou compartilha com seus amigos não deixa de se inscrever aqui se você ainda não é inscrito e cola lá no Instagram pra me dar um salve valeu e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí